Olá caro amigo ventureiro, caro apreciador de One Piece, você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, ativa as notificações, compartilha este vídeo com o amigo E gente, já queria começar esse vídeo pedindo um milhão de desculpas, um pedir perdão pra vocês por ter falhado ontem e não ter vídeo aqui no canal Mas eu tenho uma boa desculpa, uma grande desculpa, vamos se dizer por assim, mano, basicamente eu fiquei praticamente dois dias sem energia Teve um vendaval, tipo, foi coisa séria, tempestade aqui na minha cidade, muitos lugares ficaram, tipo, sem energia, foi um negócio feio, foi um negócio feio Mas não estamos aqui pra falar de história triste, a única coisa triste que temos aqui pra falar é que o Nicolas... Aconteceu uma coisa, hein, Nicolas O que aconteceu? Ah, é... Você vai ter que devolver sua Game Pass Game Pass? Uhum Mas por que? Ah, porque você vai ter que devolver, mano Ah, é? Mas eu não devolvo não Tô brincando, tô brincando Mas, Nicolas, o negócio é o seguinte Por mais que sua fruta seja uma fruta legal, ela não é a fruta que nós queremos É, isso tem razão Ela não é uma Loguia Então, hoje, nós vamos lá atrás pra ver se a gente consegue uma Loguia pra mim, pra você, beleza? Porque Loguia é o que vai fazer com que a gente up feliz, com que a gente seja feliz É o que a gente busca nesse momento Então, vamos focar na nossa missão pra pegar a Loguia perfeita Na verdade, tipo assim, a Loguia, a melhor Loguia que a gente poderia pegar Fica entre a Ice e entre a Light A Light ainda consegue ser um pouco melhor que a Ice Mas, qualquer Loguia, é Loguia independente do que seja Então, Nicolas Vou tentar, vamos tentar pegar uma Loguia pra gente E vamos ver que sorte teremos hoje, meu caro amigo Rapunzel A minha sorte é grande, sempre Bom, aí tem que ver se vale a pena depois trocar a sua Fênix, né? Ah, é Porque se não vale a pena, a gente nem mexe, entendeu? Nem mexe Mas, ó, é o seguinte, Nicolas, já tô doidão hoje Já vou comprar aqui e... Vrão, vrão, vrão Comprei minha fruta, hein? Cadê? Comprei a minha Comprou, 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 comprou Mentira É o quê? Dropa ela aqui pra mim, deixa eu ver se isso Aí Ué? Ficou vermelha? É, oxe É essa daqui? Come aí pra ver João, João O quê? Olha Eu vou girar a minha depois ainda Por que trocou de qual? Não sei, foi o que você me deu Pode comer Ué? Ah, não O que foi? Não, 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 não Obrigado pela fruta, viu, Nicolas Então você pegou Ué, oxe Peguei Ah, João O quê? Agora eu tenho uma longuinha Obrigado, Nicolas Aquele abraço Agora eu vou Agora, ó Ó o que eu sei fazer, Nicolas Ó Busquei fogo Não sei nem onde você tá Ah, João Ah, eu te dei uma bombe Eu acho que ela é a pior fruta do jogo Ah, legal Obrigado Ó, pra isso Ó, é divertido Ah, tchau Ah, pra mim se irá dando Nossa Melhor que nada Mas ela é horrível, Nicolas Não Ué, mas eu vou fazer o quê? Eu tenho que me agradar com o que eu tenho agora Vamos ver se tem alguma fruta pra, tipo, comprar pra você lá, ó Na ilha inicial Sei lá Bora Cadê? Tá no barco? Tô no barco Mas você tem money pra comprar? Eu acho que você não consegue comprar uma longuinha com o dinheiro que você tem Quanto você tem? Eu tenho um 39 Não Quase mil Hã? Quase 40 Quase 40 mil Ah, tá, entendi É, Nicolas Fui enganado, viu? Minha bombazinha Ah, não consigo soltar ela aqui Mas você não tá triste, não? É, triste eu tô, né? Só que eu já fui enganado Eu só não esperava isso de você Ah, agora vai pagar pro lado emocional É claro Confiei em você Confiou Confiou demais, hein? Ai, ai Eu fui o primeiro Vocês viram, né, rapaziada? Eu fui o primeiro a pegar uma longuinha Agora, né? A gente tá safe Agora, pra upar vai ser bem mais fácil Nicolas, olha aqui Vou te mostrar uma coisa Olha como a minha vida acabou de ficar bem mais simples Nesse exato momento Ó, vem cá, ó Eu pego uma missão Né? Aqui, ó Piratas Pego uma missãozinha Pá, vou mandar aliado pra você, né? Porque Vai que eu mato você com o meu poder Aí eu venho aqui, ó E bato, ó Lá, lá, lá Ele não me tira dano Posso vir aqui tranquilamente Ó, porradinha Porradinha Nossa, vou derrotar eles Tome Dou uns soquinhos nele aqui, ó E daí eu venho Opa, errei Ah, mas eu tenho Não tem problema, ó Pronto Viu como é simples? É Pra você Agora me deixou triste Te deixei Mas o que eu fiz demais, Nicolas? Eu sou mais importante que você? João O quê? Aí você Você pegou pesado Confia Eu confiei realmente em você Não, mas é brincadeira Sua fruta ficou vermelha Tá falando sério? Tô, uai Eu acho que você Eu acho que você ia dar o tônico Já foi no médico Ah, você tá me enganando de novo Não tô Por que que eu te enganaria Com uma coisa séria dessa, Nicolas? Tá me chamando de doido Eu tô Ele tá aí mesmo Tem esse negocinho preto, né? É Ué O que que foi? Tô triste só Mas triste por quê? Você não vai upar? Ó É por isso, ó Ó Eu solto uma bomba Ah, mas aí o problema não é meu Eu pensei que você teria mais afeto por mim Mais carinho Ó Sinta inveja, Nicolas Sinta inveja Tô triste já Não quero mais, não Você não percebeu nada diferente em mim, não? Não Eu sou tão fraco Que minha fruta Só tem dois Só tem duas coisas Dois negócios de dano Tão fraca que é Ué Ó, peraí Que eu tô levando dano Peraí Ué, João, João Sai daqui, bicho O que que foi? João Me explique Ué, explicar o quê? Isso daí que tava na sua mão agora Volta Volte Eu não tinha nada na minha mão, Zé Tava sim Eu tava carregando um ataque Acho que você tava bugado Ah, João Minha visão é boa Ué, mas o que que eu tinha na mão? A minha fruta Seu nariz Eu comi Você não tá vendo? Como é que era o nome da sua fruta? Ai, ai Eu já não sei Mas você tava comendo Negócio de laranja Nicolas, é a fruta que eu comi Essa daqui Ela é laranja Pode ser que tá bugado pra você Aí, ó Ó, ó, ó De novo, João Ah, João Eu acho que ele tá ficando Agora não me engana não Mas o que que eu fiz Pra te enganar, Jesus? Não sei Me diga você Você que tá comendo a fruta Eu não tô com a sua fruta Não tá vendo que eu tô tacando? Ó, ó, ó De novo, ó De novo, de novo, de novo Tô logo atrás de você, ó Nicolas, você tá vendo coisa, mano Eu prometo que eu não tô Eu tô vendo muito bem Não, não Eu acho que o seu jogo tá bugado Tá nada Eu não sou bugado Ai, Nicolas Eu tô brincando Cadê? Eu tô com a sua fruta É que, tipo assim Como você tinha desaparecido Eu fui lá E por coincidência Eu comi a mesma fruta que você Eu já tinha pegado uma loguia E veio a calhar Que você pegou a mesma fruta que eu, mano Ah, então Eu tô vendo Eu tenho muita sorte Só que come logo Vou te matar Vou te matar Vou tirar o aliado Vou matar o Nicolas Não Não, não Então come logo Tô comendo, tô comendo Calma Aliado Desfazer Remover Comi Comi, comi, comi Não, tá parecendo que eu vou comer de novo Ó, João Aliado Amizade Não, já foi Amizade já era Pronto Agora, Nicolas Você vai poder experimentar o poder do que é uma fruta loguia Cara De você poder não tomar dano Enquanto você derrota um inimigo Cara, ô Isso é muito bom Muito bom Como é que eu faço pra voar? Você tem que liberar É quando você pegar a habilidade no F Ah, sim Então eu tô meio fraquinho ainda Uai, você acabou de pegar a fruta Você não liberou nada de maestria Você quer liberar como? Ah, eu queria tá boladão Ah, mas aí Milagre também, né Pô, já tem que agradecer Mano, eu e você pegou uma loguia, tá ligado? Já tem que agradecer por isso Aí, eu já sou grato Já estou bem grato Cara, ainda a gente E foi a mesma É, então A gente pegou a meira-meira A meira-meira No meira Ó Nossa, mano Olha Olha só coisa linda Meu Deus do céu Então agora Eu posso pegar esses brutos, né? Ai, poder Você pode Mas é que eu já tô aqui Ah, então Ah, se você tá aí Eu vou pegar todos os piratas, então Não, é Pode ficar nos piratinhos aí Tá tudo Que level que você tá Pra ser honesto? 47 47? É Você tá em qual level? 53 Ai O pulou só um pouquinho Ah É que agora ficou fácil, né? Ah Pra mim também vai ficar agora Cara Mano Olha De verdade Só da gente ter pegado uma loguia Já é motivo já de De vitória Pera Tem como a gente derrotar o bug? Termina a missão aí Vamos Pera aí Deixa eu ver se ele spawnou, né? Faltar dois só pra mim Pra eu terminar essa missão agora Spawnou Spawnou É pra nós dois pegar? É Que daí a gente derrota junto, né? A gente derrota o bugzinho juntinho Ah não Juntos, Ionidas Não dá Tem que ser level 55 Nossa Boiei Na Na Em tudo Nossa Eu tô muito longe então Então Aqui a gente só consegue derrotar ele Pra tipo Pegar uma maestria só Então acho que não compensa, né? Ah não Por todo esse esforço O que importa mais pra gente agora é É XP Na minha opinião A gente tem que sair dessa ilha, mano Essa ilha é um pouco complicada Um pouco Chateada Mas Nossa, mano Cara Eu vou parar de usar essa habilidade, mano Olha, uma dica que eu posso te dar É Fica batendo neles na porrada Até eles ficarem com pouca vida E aí finaliza com a fruta Certo Eu tava usando a fruta de começo Não, não, não Porque daí tu pega a maestria na fruta E libera as habilidades da fruta Ou aí Ah, foi Minha fruta dá vários anos Agora que eu vi E aí Como a gente tem log A gente não toma dano No combate corpo a corpo Isso que é a vantagem De ter log Você entendeu, né? Entendi, João João Cadê você? Terminou aí? Terminei Oi Como você vai Vou bem Ó Agora eu vou Sou um pássaro Nicolas Eu também faço isso Antes de você Na verdade Eu tenho até essa habilidade aqui Que você não tem, ó Caraca Consegue fazer de novo? O Benk só gasta um tanto de energia Depois acaba, né? O quê? Quando pra voar Eu só gasta um tantinho de energia Depois acaba É Na verdade Eu acho que só gasta 100 Eu não sei se vai gastando energia Enquanto vai voando Não Não gasta, não Bom Mas, cara É A logia vai ajudar a gente nisso Basicamente O O Frinolas Agora, mano É coisa linda Olha O fino do fino Não Não Já tô Agora eu tô Levo 55 Eu vou derrotar o Bug Chora pra mim Quer ajuda? Ah Preciso de ajuda não Hum Tá certo Então, né? Ganhar uma graninha Ganhar um Ganhar um XP É isso, Nicolás É isso, Nicolás Agora Agora É um novo mundo Um mundo De logia Um mundo Para os fortes Só que aí Entra em questão, né? Porque você sabe que logia não funciona no boss, né? Eita Eita Dessa eu não sabia Então Logia não funciona no boss E no boss A gente tem que ir ainda Continuar se esquivando Mais pra frente Vai ter um negócio Que chama Haki da observação Que a gente ainda consegue Nossa Olha onde eu mandei o boss O filho veio pra mim Não Morri Ai, caramba Ele mandou o boss ali Do lado do Nicolás, velho E o pior que ele veio voando Por cima ainda É minha habilidade, mano Minha habilidade Manda muito longe Essa daqui, ó Oxe, cadê? Caraca Ele ficou preso, ó Só Ah, mas ele ainda consegue Tacar a espadinha Toma Ó Matei Morri É, o importante é Que você conseguiu O importante é o que importa Cara, mas Mano Não tem outra vida Agora, Nicolás Que você É Pegou sua logia A liberdade cantou A felicidade se prevaleceu Agora, meu amigo A gente finalmente pode upar Dignos Dignamente dignos E ser feliz Como Como Borboletas Não sei se Será que borboletas São felizes? Mas Borboletas Pelo menos vão Então vamos Vamos deixar por assim Mas agora, gente Não tem mais muito O que fazer Muito pra onde correr A gente tem que upar Mano Senão a gente nunca vai Sair daqui A gente precisa de money A gente precisa de level A gente precisa de muita 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 coisa Viu, Frinolos? Muitas coisinhas Muitas e muitas e muitas Muitas e muitas e muitas Mas, gente É isso Esse foi mais um episódio Da nossa série Agora eu e Nicolas Vamos focar em juntar uma grana Vamos focar em par Que o negócio vai ficar louco E, rapaziada Nos vemos no próximo episódio Então, meu parceiro Se você gostou do vídeo Não se esquece de deixar Aquele likezão Tamo junto com força Até o próximo vídeo É nóis Valeu Tchau E fujos